A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O tema que eu sugeri é esse, a mídia diante do desespero da pobreza, que é uma preocupação que eu tenho já há algum tempo, que é um pouco diferente da abordagem, quer dizer, é um desdobramento da abordagem corriqueira que a gente faz sobre o papel da mídia em relação à questão do crime, de quem é o inimigo, de como se reiteram determinados preconceitos, etc. Eu já falei sobre isso várias vezes, outras pessoas também falaram, escreveram e tal. Eu quero, assim, brevemente, só para situar a questão, para depois entrar especificamente nesse caso, porque é justamente um tema que normalmente não é abordado. É esse, da questão da pobreza, do que eu chamo de desespero da pobreza. Basicamente o seguinte, nós estamos mais ou menos habituados a esse discurso sobre a mídia hegemônica, crítico à mídia hegemônica, com o seu papel ideológico, com a sua maneira de encarar o criminoso, o que é o crime, como se entifica esse conceito de crime, o que é o crime. Ontem mesmo, não sei se vocês devem ter visto noticiário na televisão sobre a África do Sul, que ontem passou sobre a maneira como eles estão se preparando, a parte de segurança e tudo. Então, está havendo uma série de manifestações, provavelmente promovidas pelo governo, para mostrar que ali serão cidades seguras, que as pessoas podem tranquilamente participar da copa ao longo, frequentar as cidades sem problema nenhum e tal. E, assim, vamos dar cartão vermelho ao crime e tal. Quer dizer, o crime é sempre, quer dizer, claro, não vou nem discutir o que significa essa metáfora e tal, se ela é criativa ou bem achada, etc. Mas, enfim, a ideia, o tempo todo recorrente é essa, que o crime existe, ele está lá em algum lugar, ele não tem uma história, ele não é, enfim, não é produzido por essa mesma sociedade, ele é alguma coisa externa e deve ser combatido e, enfim, ali onde ele estiver, ele vai ser punido. E isso apenas reitera essa associação entre o discurso dominante, do status quo, do poder e tal, e a mídia que o reproduz, não é, na verdade? Então, o reproduz e o amplifica. Então, ela não vai criticar, em princípio. Há um motivo para isso, além do motivo básico, ideológico, clássico, que a gente está acostumado a criticar, que é esse, afinal de contas, o Nilo Batista tem um artigo muito interessante que ele mostra como existe essa associação mídia-sistema penal. Quer dizer, por que esse discurso é recorrente necessariamente? Quer dizer, há um sistema que produz progressivamente contingentes cada vez maiores de desempregados, de subempregados, é preciso manter, quer dizer, é preciso a esse sistema manter um controle sobre esse contingente da população. Porque a tendência seria a rebeldia, que pode tomar várias formas. Então, a tentativa de conter, aquela história do Estado Social e Estado Penal. O Estado Social, você retira os direitos sociais conquistados ao longo de tantas décadas e você, ao mesmo tempo, em contrapartida, impõe mais sanções e investe mais pesadamente no Estado Penal. Para esse esquema, a mídia tem um papel muito relevante de reprodução do senso comum relativamente ao que é o crime e a como se deve combatê-lo, como se deve enfrentá-lo, inclusive porque ela é, sobretudo, por isso, ela é partícipe desse processo todo como grande empresa, como grande corporação. Sendo uma grande corporação, estando associada ideologicamente a esse ideário do capital, como ele se transforma e sobrevive na atualidade, a mídia vai tentar reproduzir essa ideia de que há um lugar para o crime, há pessoas determinadas que são identificadas à criminalidade e essas pessoas ou esses grupos sociais devem ser combatidos. Isso, classicamente, se você pensar, mais genericamente, globalmente, você pensa hoje no terrorismo como a grande ameaça às sociedades e quem são os terroristas hoje, classicamente, serão os islâmicos, os fundamentalistas islâmicos que, desde o atentado às Torres Gêmeas, estão sendo colocados como os grandes inimigos. Mas, no nosso caso, por exemplo, já foram os grandes traficantes, a guerra às drogas, a cruzada, que não é, assim, gratuito que se dê esse tipo de conotação, uma guerra santa contra as drogas, e os traficantes e os grandes traficantes como inimigo em geral, o inimigo global aí. No nosso caso, continuam sendo, quer dizer, os traficantes continuam sendo, em princípio, os nossos inimigos aqui, América Latina, Brasil e tal. Enfim, então, essa Associação Mídia e Sistema Penal é fundamental para se entender por que as coisas são como são na grande imprensa. Mas eu não queria me ater à grande imprensa, especificamente. Não só porque isso já foi dito várias vezes, eu acho que é sempre interessante, eu acho que, no momento que a gente puder debater aqui, eu acho que vocês podem colocar algumas questões e tal, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que, para mim, é mais grave, que é o fato de que, como o jornalismo, de uma forma geral, se você pensar em mídia, para além do jornalismo especificamente, programas de variedade, qualquer tipo de comunicação que seja voltada para a informação de um determinado público, e com essa perspectiva de disseminação, a mídia precisa lidar com o senso comum. Nesse momento, reunidos aqui para discutir uma determinada questão. Então, nós não estamos preocupados se está tocando o celular, se o que vai acontecer daqui a duas horas, os compromissos, a gente suspende aquilo que se costuma chamar de efeito de suspensão da cotidianidade, para a gente poder refletir sobre um determinado tema. A gente faz isso mais ou menos conforme a importância do que a gente está fazendo. Então, sei lá, se a gente está preparando uma tese, ou a gente está preparando uma intervenção, uma palestra e tal, a gente tem a tendência de se destacar do restante, de tudo o que nos influencia e interfere no nosso cotidiano, para poder refletir sobre aquele tema. O que acontece no cotidiano, quando você está assistindo a um programa de televisão, ou lendo um jornal e tal, não é esse processo. Pelo contrário, você está sendo influenciado por uma série de outras coisas naquele momento em que você está lendo ou assistindo a matéria de televisão. Ou seja, a tendência é falar-se a linguagem do senso comum. Claro que o jornalismo não faz isso estritamente, porque senão não seria jornalismo. Ou seja, você tem sempre necessariamente que ter um processo de suspensão da cotidianidade para poder refletir sobre o que você vai noticiar e produzir aquela matéria e botar aquela matéria no ar ou publicar aquela matéria e tal. O que acontece com muita frequência é o seguinte, esse processo é desvirtuado, primeiro, pela intencionalidade mesmo que existe de você trabalhar com determinados estereótipos em relação ao crime. Segundo, porque frequentemente os próprios jornalistas não têm consciência daquilo que eles estão fazendo. Ou seja, não se colocam determinadas questões, como essa que eu pretendo colocar aqui a respeito da questão da pobreza. Então, a tendência é, muito claramente, reproduzir o senso comum em relação ao que seja o crime e o criminoso. Se você pensar, por exemplo, naquele sequestro do ônibus 174, que, na verdade, se tornou um sequestro, não era para ser sequestro, aquilo ali é um emblema, um símbolo. Aconteceu há 10 anos, mas é um símbolo assim. Quem é, obviamente, o criminoso ali? É aquele cara negro, desdentado e tal. Depois, até se recuperou um pouco a história dele e se viu. Aquele rapaz tinha sido sobrevivente da Chacina da Candelária, etc. Mas ali ninguém estava preocupado com isso. Estava sabendo que era um sujeito que tinha tomado de assalto um ônibus, que tinha provocado aquela situação toda, que estava submetendo aquelas pessoas, que prometia matar todo mundo às seis da tarde. E, de repente, teve o desfecho que todo mundo sabe, porque, na verdade, ele não ia matar ninguém. A rigor, ele pretendia fugir dali. Ele foi surpreendido ali no momento em que o ônibus estava em trânsito, porque ele estava armado e alguém denunciou. Aí cercou-se ali o local e passou a ser um sequestro, como, na verdade, aparentemente, nada daquilo precisaria ter acontecido. Aparentemente, ele estaria se deslocando para um determinado lugar. Enfim, não ia fazer nada no ônibus propriamente. Demorou quatro horas e meia, até que, finalmente, ele acabou morrendo. Quer dizer, a moça que ele estava usando como refém morreu na hora e ele morreu logo depois no camburão da polícia. E, evidentemente, aí, se a gente quiser brevemente falar sobre esse aspecto, que eu acho que é importante também, é óbvio que a transmissão ao vivo daquele episódio é mais ou menos parecida com o que aconteceu também, mais recentemente, em Santo André, no sequestro daquela menina em Santo André. Ou seja, você cria uma excitação pública que passa a ser regida por essa lógica mesmo do espetáculo da televisão. Ou seja, eu quero um desfecho espetacular para isso. Esse cara não pode sair assim simplesmente, não pode simplesmente ser preso, não pode acontecer de não se dar um tiro, de não ter nada, nenhuma cena do estilo duro de matar um, dois, três, quatro, uma coisa assim. Porque a gente está acostumado a essa linguagem. Então, a gente espera que aconteça alguma coisa, como se esperou muito que acontecesse alguma coisa no caso da Eloá e o nosso sequestrador fez por onde, porque depois de três dias acabou matando a moça. E, ao mesmo tempo, para o nosso horror, porque, ao mesmo tempo, a gente diz, mas que horror. Mas, bom, a gente não pode dizer passaram-se três dias e não aconteceu nada. Isso é muito frustrante, é um anticlímato, não é possível. Então, é preciso que essa cena seja oferecida ao público. Isso só acontece porque se permite a veiculação dessas imagens. Inclusive, no caso da Eloá, se permitiu espantosamente que houvesse comunicação direta com o sequestrador ali. Bem, isso aí a gente vai entrar em outros aspectos que são relativos à maneira como se controla ou não a mídia hoje, inclusive com alguns outros considerandos a respeito da possibilidade de se furar esse bloqueio estabelecido pela própria mídia. Digamos que os meios de comunicação estabelecidos chegassem a um acordo de que não deveriam transmitir nada ao vivo para, justamente, não estimular esse tipo de comportamento do público, mas alguém, algum vizinho ali com celular, com câmera, poderia flagrar determinada situação e enviar isso. E, mesmo que a mídia tradicional não aceitasse, ele pôria na internet, enfim, aquilo teria algum tipo de circulação e que poderia ganhar uma grande repercussão, independentemente de qualquer controle formal tradicional que a gente estava acostumado a conhecer antes da disseminação da tecnologia digital. Eu acho que isso é uma questão, inclusive, para o direito me parece uma questão bastante nova, porque eu imagino que, pelo que eu tenho lido, assim, de legislação, enfim, de tentativas de controle, tudo é muito antigo, tudo se refere a questões pré-tecnologia digital, pré-disseminação dessa tecnologia e, portanto, popularização da hipótese, facilitação da hipótese de que as pessoas, pessoas quaisquer e com quaisquer objetivos, que não se sabe exatamente quais são, possam filmar ou até produzir determinadas cenas, divulgar, etc. Hoje mesmo, está no jornal, não sei se vocês devem ter visto, sobre esse caso do desembargador aqui do Rio, que teria forjado e-mails em nome de um jornalista do Globo, Chico Otávio, como forma de indispô-lo contra os outros magistrados e tal. Enfim, coisas que acontecem no mundo virtual, que acaba sendo, enfim, acaba sendo denunciado, mas o estrago costuma existir enquanto a denúncia não é feita e não se comprova a fraude. Quer dizer, são coisas que são sobre as quais é necessário pensar. Bem, mas eu vou, voltando a dizer o que eu estava falando, em relação à questão do senso comum, obrigatoriamente, a mídia, quem trabalha com mídia, independentemente de ser a TV Globo ou uma ONG qualquer, contrária a tudo isso, uma tentativa de se fazer um jornalismo de outro tipo, etc., ela precisa lidar com o senso comum. Você lida com o senso comum ou com duas, sob duas hipóteses, ou você vai reproduzi-lo ou você vai tentar criticá-lo, vai tentar mostrar como ele reproduz estereótipos e como isso é nocivo a um esclarecimento, a uma tentativa de se perceber melhor a realidade, se criticar a realidade. Não preciso dizer por que a mídia tradicional, a mídia hegemônica, reproduz o senso comum. Isso existe, existe uma afinidade ideológica nesse sentido. E é claro que é muito mais fácil você trabalhar a favor do senso comum do que contra, evidentemente. Quer dizer, aquilo que você diz que está conforme ao que as pessoas costumam entender ou que elas estão acostumadas a pensar, parece que é natural. É a famosa naturalização dos fatos. Ou seja, você não percebe o sentido ideológico que existe na apresentação de determinadas informações se elas são conformes ao senso comum. Para você pensar contrariamente, é por isso que a minha tese de doutorado se chama Pensando Contra os Fatos, justamente, e a ideia não é, por favor, não tem nenhum viés pós-moderno nesse título. Aliás, eu fiz esse título provocativamente, mesmo para poder justamente fazer com que as pessoas ficassem imaginando. Ah, mas como assim? Então quer dizer que os fatos não existem e tal? Eu digo absolutamente que não é nada disso. Claro que os fatos existem, existe uma objetividade nos fatos e tudo. Só que, bom, isso eu estou falando quase um palavrão, porque, não sei se é aqui, mas na minha área, isso é quase um sacrilegio mesmo, porque dizer como assim existe a realidade. Mas o que você está falando? A realidade é aquilo que nós imaginamos e tal, não sei o que. Enfim, as pessoas podem pensar o que quiserem, mas a realidade está aqui. Aliás, muito flagrantemente, às vezes, agora mesmo, nós tivemos há um mês e pouco, uma realidade descendo a montanha, descendo os barrancos, etc. Mas aí você diz, não, não, pensando bem, isso é só uma forma de interpretar as coisas. Então, se eu digo que os fatos existem, como é que eu quero pensar contra eles? Eu não quero pensar contra eles anulando-os, eu quero pensar contra eles no sentido da sua desnaturalização. Ou seja, na tentativa de esclarecer o que eles significam, afinal de contas. Como é que eu abordo determinadas questões? A questão, aquilo que se costuma chamar de questão criminal, o crime, seria classicamente a notícia, porque seria o desvio da norma, aquilo que está contrário àquilo que seria aceitável para uma determinada sociedade em um determinado momento histórico, seria, portanto, o motivo, assim, seria o tema principal para a gente exercitar esse pensamento contra os fatos. Ou seja, a gente desnaturalizar quem é, o que é o crime, quem é o criminoso, etc. É muito difícil, claro, se você pensar, teoricamente, se você pensar em fazer uma tese, se você pensar em fazer uma reflexão acadêmica a respeito disso, e de longo prazo, uma coisa importante de se perceber, é isso, a temporalidade de cada atividade é completamente distinta. Quer dizer, o jornalismo está aqui, praticamente, se não é tempo real, é quase isso. Ou seja, você está num cotidiano de permanente alimentação de um sistema que produz notícias, produz informações, às vezes até desvirtua, frequentemente desvirtua o sentido disso tudo, porque esse aluvião de eventos, tudo isso que desaba na nossa cabeça e diante dos nossos olhos cotidianamente, e praticamente sem interrupção, parece que não nos permite refletir. É uma coisa que faz com que nós tenhamos uma noção, assim, de um presente contínuo e que não há nenhum distanciamento, nenhuma possibilidade. Claro que há jornalismos e jornalismos, e aí você tem possibilidade de fazer, de destacar determinados temas e que vão ser mais discutidos e tal. Agora, isso, de qualquer modo, o jornalismo trabalha no cotidiano, ele está alimentando cotidianamente a vida das pessoas com a informação. No caso de trabalhos acadêmicos, é uma coisa completamente diferente. Você tem uma temporalidade completamente distinta, você tem uma possibilidade de reflexão de longo prazo e tudo mais. Digamos assim, no caso de a gente fazer essa reflexão, a gente pode chegar a conclusões brilhantíssimas. O problema todo é praticá-las, para variar. Praticá-las, seja num julgamento, e eu acho que nisso é importante também estabelecer essa associação com o jornalismo, porque uma coisa que você produz como reflexão sobre o direito penal, então é ótimo, porque o tempo todo se fala assim, ah, o tempo todo continua a se perguntar, a questão básica, por que punir, o que punir, como punir. Tá bom, mas na prática você tem que punir, porque o juiz está ali para isso, o advogado está lá para defender, o outro está para acusar e tal, e você tem um caso concreto na sua frente. O fulano matou cicrano, o fulano roubou o outro, o que aconteceu? E isso é o cotidiano do direito, não é verdade? Ou seja, você não pode fugir dessa loja, você pode ter maravilhosas formulações a respeito da crítica do direito, só que você tem que praticar o direito, então como é que você pratica? E para o jornalismo é a mesma coisa relativamente, ou seja, você também pode ter brilhantes teses sobre o jornalismo, mas na hora você tem que dar a notícia. E como é que você dá essa notícia? A questão está o tempo todo, portanto, se a gente está pensando, eu gostaria de desenvolver isso aqui, menos do que a crítica que já se fez tantas vezes, à grande imprensa, eu fico pensando em como produzir um outro jornalismo que seja passível de audiência, não é traço no ibope, aquele negócio de, ah, nós temos uma bela TV universitária e tal, ninguém assiste, pois é, ninguém assiste, é porque as pessoas são ignorantes e não sei o que, não, é porque a gente não consegue chegar às pessoas. Como é que a gente vai chegar às pessoas? Como é que a gente vai chegar às pessoas, se você pensar no público ampliado, este público que assiste ao Jornal Nacional, ou o Jornal da Band, ou o Jornal da SBT, ou o Jornal do que for, da Record e tal, é o público que assiste novela, é o público que assiste a Hebe, a Luciana Gimenez e sei lá mais quem, a Mulher do Papagaio, a de manhã, a Maria Helena, Ana Maria Braga, ou pior do que tudo, porque assim, ainda tem o Papagaio, que é engraçadinho, se você muda de canal, está no Hoje em Dia, que é o clássico de todos os consultórios e clínicas e sei lá o que, que você vai ao médico de manhã e está ali, aquelas mocinhas botam, não sei porquê, mas botam hoje em dia, dependendo da hora que você está lá e o médico atrasa, e o exame atrasa, e não sei o quê, você acaba caindo no balanço geral do Wagner Montes. O que eu tenho uma teoria sobre isso, que eu acho assim, os caras devem ter um acordo, porque se você não está passando mal, você vai passar mal. Então você já está no lugar adequado para poder ter um, sei lá, medir a pressão, tomar um remédio, não sei o quê, porque isso só pode ser. É um escândalo isso, você passar isso, eu vi uma vez num hospital, num hospital que eu tinha ido visitar um colega que tinha tido um acidente e tal, eu falei, pô, eu vou dar uma passada lá antes de vir para cá, para Niterói. Estava exatamente passando o Wagner Montes, um sujeito que, na verdade, era um boneco, mas até você concluir que era um boneco, era uma feira dessas malucas dos Estados Unidos, que eles têm aquela coisa, você tem um programa só de armas, só de não sei o quê, então tinha lá um programa sobre os equipamentos lá, umas novidades para a execução das pessoas. Então era uma cadeira elétrica, sei lá o quê, que eu não sei quem compraria isso naturalmente, mas enfim, está lá numa feira que os caras exibiam, então tinha um boneco lá tremendo, tremendo assim, está levando choque lá. Como ele estava levando choque há mais de um minuto, eu falei assim, bom, isso negócio, aí era repetição, porque era repetição, você não percebe mais a repetição. E na hora, quando você olha assim, você acha que é realmente alguém sendo executado, depois você vê, não, é um boneco e tal, e o cara os berro, rapaz, é, porque não sei o quê. Num hospital, quer dizer, eu não entendo, eu entendo que isso possa acontecer na casa de alguém que goste na hora do almoço de ver essas cenas. Agora, num hospital, eu acho um pouco assim, exagerado, mas acontece, eu sou testemunha, eu juro que eu estou falando a verdade, foi naquela clínica que agora acho que mudou o nome, Santa Maria, em Laranjeiras, e pronto, e estava ali, as pessoas na sala de espera ali vendo aquele negócio, enfim. isso daí é, claro, todo mundo quer assistir, eu, por exemplo, não assisto Wagner Montes, assisto só involuntariamente, melhor, eu tenho que assistir uma ou outra vez para saber que ele ainda existe, que ele faz essas coisas e tal, mas eu não sou assim, toda meio dia eu chego lá e boto, agora, tem gente que assiste mesmo, espera aquele grande momento de ficar lá assistindo, outras pessoas vão fazer outras coisas, agora, quando eu estou falando assim, eu estou falando isso tudo não é para pegar uma digressão e falar, botar meia dúzia de críticas a respeito desse ou daquele programa, é também porque isso é inevitável, você comenta brevemente sobre isso, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que o público ao qual nós nos dirigimos é um público que é, 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 não é que está submetido, mas ele está exposto a esse tipo de informação, claro que ele vai reagir a esse tipo de informação de formas variadas, tem muita gente que acha engraçado simplesmente, né, é mais ou menos como um patrulha da cidade da vida, que ontem por acaso o operário que estava trabalhando lá na minha obra estava ouvindo, porque esse pessoal ouve essas coisas e acha uma graça e tal, e é para achar engraçado mesmo, porque a ideia é, é na verdade, tirar a dramaticidade daquelas informações que estão sendo veiculadas, porque aqueles fatos existiram, né, não é, não é invenção, não é programa humorístico, mas retira-se essa dramaticidade para tornar um crime, enfim, não é, uma violência qualquer, é, humorística, né, vou dar o exemplo claro, né, no caso do jornal impresso, o mais óbvio é o Meia Hora, o Expresso também, mas o Meia Hora, principalmente porque é o mais, assim, costuma ser mais criativo e tal. Mas por acaso, o exemplo, bom, vocês têm vários exemplos do Meia Hora, tem aquele famoso do Luana, não tem mais dado em casa, né, não tem aquela história da Luana e do dado do Alabella e tal, saíram as vias de fato, não sei o que, houve a, a, a queixa dela e da empregada, né, e tal, e aí eles deram essa notícia assim, quer dizer, isso aí tudo bem, aquela história assim, ah, é, no ambiente dos famosos e tal, e aí faz-se uma gracinha com muitas coisas que são produzidas mesmo, quer dizer, as assessorias estão aí para isso, né, para poder botar o pessoal na mídia, esse fato provavelmente não estava no programa, mas enfim, sempre se transforma em alguma coisa no sentido espetacular, né, quer dizer, não é, você sempre desdramatiza, e aí vem aquela gracinha, fulano não tem mais dado em casa e o dado a cara do dado, ou seja, ah, o que é, então, o que quer dizer isso? Ela não tem mais dado em casa, então ela vai dar na rua? Não, ela não tem mais o cara em casa, ah, sim, então, quer dizer, ou seja, o duplo sentido e muito frequentemente de gosto, no mínimo duvidoso, como a gente costuma dizer, mas nesse caso aí, aquele negócio, você não pode deixar de rir disso, né, mas eu dou sempre o exemplo do caso que foi o Expresso, eu sempre confundo que era o Meia Hora, mas foi o Expresso, quando mataram um traficante e outros, seus companheiros lá, que, na verdade, não sei se mataram, porque como foram queimados e ficou na dúvida, tinha que ter exames de DNA e tal, e eu não sei, depois eu não acompanhei mais isso e tal, mas era o tal do Tota, que estava sendo procurado, era a bola da vez e tal, e aí ninguém dormia sem saber onde estava o Tota e tal, o Tota, se não morreu o Tota, ou se não prenderem o Tota, o mundo, sei lá o que vai acontecer, e aí finalmente conseguiram emboscar o Tota e matar o queimado, foram, enfim, incendiaram lá os caras, já tiraram, incendiaram, não sei o que, e os jornais todos, inclusive jornais de referência como o Globo, deram matéria sobre o grande luxo em que vivia o Tota, o luxo do Tota eram duas, assim, piscinas, era assim, era no alemão, definitivamente, eu duvido que algum lugar no alemão possa ser luxuoso, mas enfim, no alemão, com aquela vista do alemão, ele estava lá, a casa dele, estava em um elevado que tinha a famosa laje, com, como chama, revestida de cerâmica, não sei o que, da casa show, sei lá, e dizia assim, duas piscinas, duas piscinas,